Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar de um assunto muito importante sobre a experiência dessa temporada, tá? Primeiramente eu vou falar da mudança de XP do modo impostores Que a Epic Games diminuiu o XP em praticamente 50% Olhem só o que eles colocaram no Twitter Nós reduzimos a quantidade de experiência concedida no modo impostores em cerca de 50% Estamos de olho na progressão de XP dos jogadores nessa temporada E avaliando diversas melhorias para um futuro próximo Traremos mais detalhes sobre essas mudanças assim que elas forem aplicadas Obviamente que o pessoal não gostou nem um pouco disso Porque ficou na cara que essa mudança foi pensando no dinheiro que eles estão perdendo Aí você me fala, como assim? O que o XP tem a ver com a grana? É que, mano, todo mundo tá ligado que tem a opção de você comprar níveis aí do passe de batalha na loja Você gasta V-Bucks, você upa o passe mais rápido Só que o modo impostores tava, digamos que, deixando o pessoal upar bem rápido Então aquela opção de comprar níveis praticamente nem tava sendo comprada Já que a galera tava upando pelo modo impostores Eu até tava suspeitando que isso ia acontecer Mano, porque a Epic Games, ela pensa muito no dinheiro Não é um problema pensar na grana Mas eu acho que foi um problema sim eles terem feito essa mudança Eles deveriam ter feito, tipo, logo no início aí da temporada, tá ligado? Um dia do lançamento Não ia ter esse problema Mas como, né, o pessoal tava usando bastante o modo pra ganhar XP E agora, né, isso modificou É claro que a galera ia ficar muito chateada e com razão, tá ligado? Aí você me pergunta, e o modo impostores agora tá ruim? Não, ainda continua sendo um modo muito bom, né, pra você conseguir XP Apesar, né, de você conseguir metade basicamente do que tava concedendo aí na primeira semana Ainda é um modo muito bom, né, pra você upar de nível aí na temporada e tudo mais E claro, né, também é um modo muito divertido e que muita gente gosta Então não deixe, né, de jogar o modo impostores só por conta dessa mudança Ainda continua, né, sendo um belo método pra você upar XP Só que não tão bom, né, quanto antes Só que olhem só, uma notícia positiva É que hoje de manhã eles comentaram o seguinte Notamos que o grande XP no Battle Royale nessa temporada Não é como gostaríamos que fosse E por isso estamos fazendo diversas melhorias Atualizaremos vocês no dia 28 de setembro, né, na próxima terça-feira Sobre as mudanças que vamos aplicar Obrigado por jogar a temporada 8 Então aqui, né, dá a entender que eles estão, né, vendo o feedback da galera Viram que o pessoal não gostou, então, da mudança, né Aí do modo impostores ontem Eu não acho, né, que eles vão reverter, né, voltar como era E sim eles vão mudar o sistema de XP Que pelo jeito, né, a comunidade não gostou, né Como que tá funcionando nessa temporada Que é através dos personagens E uma maneira, né, que você consegue upar rápido É jogando com amigos, né, modo esquadrão Só que, mano, todo mundo sabe, né, que não é geral Que tem amigos pra jogar Não é geral, né, que joga aí com amigo o tempo todo Muita gente joga sozinho Então sim, né, o método aí de ganhar XP nessa temporada Não tava, né, ajudando o pessoal que joga sozinho, tá ligado Então, pelo jeito, né, próxima semana A Epic Games, né, vai mudar um pouco o sistema de XP nessa temporada Não acho, né, que eles vão voltar aí como era na temporada passada Acho que eles vão fazer algumas mudanças Não vai, né, ficar mil maravilhas Eu acho que vai continuar sendo não tão positivo Aí, né, pro pessoal que joga sozinho Mas, pelo menos, eles estão de olho, né Espero que na próxima semana Eles nos surpreendam, né, positivamente com a mudança Aí no sistema de experiência E já aproveita, né, e comenta aí se você curtiu ou não Pelo que eu notei, a galera não gostou, né Por isso, claro, que a Epic vai fazer as mudanças Eu, particularmente, também não gostei muito Mas, enfim, tá aí, né, na próxima semana vão ver, né, quais mudanças eles vão aplicar Eu espero, né, que eles mudem bastante coisa Mas não sei se isso vai acontecer de qualquer forma Tá aí, né, que pelo menos a Epic Games tá de olho Aí na opinião da comunidade Mudando agora de assunto Eu quero falar sobre novidades que a Epic Games, né Colocou hoje no jogo E que vão chegar já nesse próximo fim de semana Bom, hoje, pra quem não sabe, né Chegou a parede blindada, tá Que é essa armadilha aí Que eu até tinha falado sobre ela no vídeo de ontem Que ela pode ser colocada, né, na rampa, em parede E deixa, né, sua construção blindada, né Com muito mais ponto de vida Então, né, fica muito mais difícil do seu oponente, né Quebrar sua construção com essa parede E ela pode ser encontrada em loot do chão E também em drop a era, beleza Pelo que eu notei, ela não é encontrada em baús E ela vem em pilhas de 5 Então você encontra, né, sempre 5 de uma vez E é um ótimo item pra você se curar, né Eu já tô vendo a galera, tipo, usando bastante pra se curar No meio aí da guerra, tá ligado Por exemplo, você tá lá, né, jogando contra um cara ali E ele te miou bastante, né, deixou você com pouca vida Você pode se trancar aí num cubo, né Cheio de parede blindada e se curar Que ele não vai conseguir quebrar tempo, né Você pode se curar tranquilamente É um ótimo método Vamos ver, né, se o pessoal vai gostar desse item aí Lançado hoje ou não E outra coisa que chegou é a nova votação, né Eu também já tinha falado sobre isso, né Hoje você já pode encontrar, né, em alguns locais do mapa Aí, né, para você escolher qual item que você quer que saia do cofre O lançador, né, de granada de onda de choque Ou a fenda O item, né, que for mais votado, né Mais escolhido Que receber mais doações aí de barra de ouro Vai voltar no jogo, né Eu acredito aí que por tempo limitado Vamos ver, né, qual item o pessoal vai trazer de volta para o game Por enquanto, né, o que está ganhando É o lançador aí de onda de choque Mas vamos ver, né Será que a fenda vai dar a volta por cima Vamos ver, né, quando que essa votação vai terminar E por fim, eles falam nessa matéria também A respeito, né, do quarto aniversário do Battle Royale Do Fortnite Que, para quem não sabe É no dia 26 de setembro, tá É um dia depois do meu aniversário Inclusive, né, eu sempre falo isso Porque eu acho uma coincidência muito da hora Mas enfim, no dia 26 de setembro, né O Battle Royale do Fortnite completa 4 anos E sempre tem, né, evento de aniversário nesse ano Não vai ser diferente Do dia 24, que é na sexta-feira Às 10 horas da manhã Até o dia 28, às 3 horas da manhã A gente vai encontrar, né, bolo de aniversário no mapa E os presentes de aniversário, né Que é o item Também vai estar retornando E além disso, né, nesse mesmo período Vai ser liberado, né, desafios Que vão ter recompensas gratuitas Se você completar Nesses itens aí da tela Uma picareta O bolo, né, que é a mochila E também o emoticon, tá O bolo, se eu não me engano Ele já foi numa recompensa aí Dos aniversários passados Então se você já conseguiu Eu acho que vai ser um estilo, né Que muda ali só o número 4, tá ligado Que é o quarto ano de aniversário De qualquer forma Tá aí, né, recompensas gratuitas Que vão ser liberados Já nessa sexta-feira E uma observação importante É que caixa de doação Não aparecem, tá Em partidas competitivas Ali, né, pra você escolher Qual item você quer votar, né Da fenda portátil E do lançador de ano de choque Paredes blindadas Não aparecem também Tá, em partidas competitivas Mas estão sujeitas Ao período de avaliação De item novo E bolos de aniversário Aparecerão, tá No modo competitivo Quando chegar no jogo Mas os presentes Não vão aparecer, beleza? Então tá aí, manos, né Uma parada legal, né Do evento de aniversário Vai aparecer, né Bolos pelo mapa, né Como já é de costume Possivelmente vai ter Aquele ônibus de batalha Com temática de aniversário também E claro, né Desafios aí Com recompensas gratuitas Que é um negócio Muito positivo aí E pra finalizar, mano Só lembrando que hoje Foi liberado, né Duas novas tarefas Aí de parceria com Balenciaga E completando, né Você consegue dois itens grátis Esses dois sprays Aí da tela, beleza? Uma missão você resolve, né Facilmente aí No modo padrão E a outra, né Você resolve aí No modo criativo, tá Então não perca a chance Se você gostou Dos itens aí gratuitos Que você pode conseguir, né Então resolvendo Essas novas tarefas Liberadas de manhã Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você tá curtindo ou não O sistema de XP O que você achou Da decisão da Epic De cortar, né 50% basicamente Aí do XP, né Concedido no modo impostores Obviamente, né Que o pessoal não ficou Nem um pouco feliz com isso Né, porque a galera Tava upando muito nesse modo Mas, né Pelo menos a Epic, né Comentou que na próxima semana Eles vão fazer, né Mudanças aí nesse sistema de XP, né Vão ver O que eles vão fazer de diferente E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades E que nesse final de semana Vai ser liberado então Um evento aí de aniversário Que vai ter aí bolos espalhados no mapa Desafios, né Com recompensas gratuitas também Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Fui